E aí galera, beleza? Vamos começando aqui, pessoal, mais um vlog, mais um vídeo aqui no canal, né? Estava há bastante tempo sem postar vídeo, gente, porque tem muito serviço pra fazer, né? E também eu estava arrumando o meu cenário aqui, né? O meu setup, que já está tudo pronto aqui, galera, pra me gravar, né? Vou gravar com fone de ouvido mesmo, aqui o microfone, setupzinho básico, né? Tava trabalhando aqui, pessoal, nas fotos, muita coisa pra fazer aqui no meu equipamento E eu montei o cenáriozinho, né? Pra nós gravar os vídeos e não parar, né, pessoal? O negócio tá, muito trabalho, a gente tá aí trabalhando na cidade, tem fotos, tem muitas coisas, né? Muitos projetos também, eu tô treinando, né? Algumas outras áreas aí E isso toma muito o meu tempo, né, pessoal? Eu tive que ajeitar esse computador aqui, né? Botar 8GB de RAM nele, ajeitar o máximo que eu pude, ajeitar ele pra poder gravar, né, pessoal? E aí eu tinha que fazer também a webcam, né? Eu consegui fazer a webcam pelo celular via USB, né? Usando um aplicativo, tá aqui, ó Dá tchau aqui Tá funcionando aqui sem dar muito lag, né? Não tá igual a webcam, mas dá pra nós gravar E aí eu fui ajeitando aqui, pessoal, também tem a... Tava dando uma olhada no Minecraft, vai acabar o Helms, mas eu tenho o vídeo aí gravado, né? Vocês ficam atentos aí que vai sair vídeo de Minecraft E também sabemos que estamos no Natal, né? No Natal aqui no WatchPiOnline E aí nós vamos fazer os vídeos, claro, do Natal, né? Tem bastante vlogs também que eu tô gravando Tem uns dois, três vlogs aí Vai sair um de Natal também aí, que é antigo Mas eu vou postar no canal pra guardar, né? Em memória aí, ter registrado esses momentos bem especiais aí, né? Eu e a Kelvin E os meus amigos também, o Josias, outra galera aí Vai aparecer nos vlogs também Beleza, gente? Então eu vou mostrar uma coisa aqui pra vocês agora no setup aqui Bom, pessoal, então eu tô agora aqui nesse setupzinho que eu montei, né? Um setup bem básico Era um PC que eu tinha de reserva aqui Eu fui juntando as peças Ele tá mais ou menos Dá de eu gravar aqui os meus joguinhos que eu tenho aqui, né? Então, pessoal, eu quero dizer pra vocês que tá tendo muito trabalho Tá tendo muitas coisas Muitas coisas mudaram na minha vida E então não tá dando pra eu manter vídeos diariamente no canal, né? Mas eu estou trabalhando pra isso Tô vendo se eu arrumo umas parcerias aí Pra que possa me ajudar Pra ter vídeos diários e conteúdos pra vocês aí, né? Pra quem não sabe, pessoal Eu mudei, né? Eu não moro mais no Laranjal do Jari Eu moro em Macapá, que é a capital do Amapá, tá? E aí, é... Lá, aqui, ela tá estudando Eu tô fazendo meus trabalhos lá Um trabalho... Se vocês me seguirem no Instagram Vocês vão saber o que é mais ou menos O que eu tô fazendo por lá, né, pessoal? Então, me segue lá no Instagram DanHawkGames Que vocês vejam bastante É... Trabalhos que eu tô fazendo lá Vídeos, fotos e tal Ah, como vocês viram o meu equipamento Que eu mostrei aí pra vocês Graças a Deus Tá um equipamento bacana Mas, infelizmente, meu setup congelou Nesse ano de 2019, né? Eu não consegui comprar nada pra ele Não consegui melhorar nada dele Em questão de PC Esse ano agora, de 2020 Eu tô com o plano de comprar a placa de vídeo E de melhorar a memória RAM Mas antes disso, eu tenho que comprar um HD Porque meus HD estão enchendo Que eu tô colocando Meu computador do setup pra trabalho, né? Olha só Então, a convivência do YouTube A experiência que eu tinha no YouTube Gerou aí Bom conhecimento, né? Da área audiovisual Isso é muito importante, né? Só com vídeos, mas fotos também Tô trabalhando mais com foto agora Ainda não tô fazendo esses ensaios Doido aí Tá muito funk aí Mas Cobertura de evento Aniversário Pode mandar que eu tiro de letra aí Né, gente? Aí Então Tô fazendo esses trabalhos lá E a gente tá nesse período de recesso Recesso Mas nós Tô trabalhando normal Tô falando com vocês na webcam E vou logar aqui no jogo, né? Vamos logar aqui Ó, tá tocando Deixa eu ver aqui Né, pessoal? Tô Tá de recesso Mas aqui tá tendo muito trabalho Hoje nós Tô fazendo Várias Material, né? Que é importante Esse tipo De trabalho Ai, meu Deus Você ter material Pra postar Você ter material Pra guardar E dar uma doida nele Ele para E pra voltar, menino É um desespero Deixa eu fazer Voltar aqui Pera aí Aí Agora voltou Né, pessoal? Então Agora eu não sei nem onde foi que eu parei Bom, enfim 2019 com certeza vai ter muitas mudanças no canal, né, pessoal? Porque eu vou comprar a placa de vídeo Então eu vou trazer jogos atualizados aí pra vocês Pelo menos eu vou tentar Por exemplo, eu não joguei agora Gears of War Tô querendo jogar Resident Evil 3 É, quero jogar um pouco de Fortnite Eu gosto muito do jogo de Battle Royale É, mas Free Fire não me agrada, né? Esse PUBG iria me agradar Ainda não testei no meu computador lá O meu computador lá Ele deve rodar PUBG normal Mas o que mais eu gosto é o Fortnite Então Então Vocês também podem deixar aí no comentário Que tipo de jogo vocês querem que eu traga Eu quero jogar É, muito esses jogos que tá O pessoal tá jogando muito aí, né? Rainbow Six Enfim Quero jogar numa qualidade bacana Isso aí o jogo Nós vamos baixar ali De uma maneira Nós vamos comprar Ou quem sabe fazer uma Pra poder estar rodando o jogo, né? Vai continuar a série de Minecraft Vai continuar, claro Warspeonline Mas Vai ter os jogos aí Com memes, né? Outras coisas As paradas bem bacanas aí, né? E os projetos Warspeonline Rapidinho Que eu vou mostrar pra vocês aí, galera É o seguinte, né? Eu tô com o plano de trocar Pelo menos O colar E a capa Do Natal Pra vocês verem como ficou, né? Será que eu troco o anel também? Vocês comentam aí Qual seria a melhor troca Pra mim Nesse Travou? Não Nesse Esse Natal, né? Será que seria interessante Eu trocar o cajado? Se eu não me engano Eu acho que eu comprei O cajado nível 30 Tenho o cajado nível 28 Aqui Ah, olha só Tem uns baús Pra abrir aqui Ó Vou abrir no outro vídeo Tenho o cajado nível Ah Eu comprei o 28 Não Esse aqui eu ganhei O que eu tenho aqui O que eu tenho aqui, ó O 28 de crafting Será que já vai vir outro de crafting, galera? O que vocês dizem? Enfim Né? Dá uma farmada também E aí eu falei com o Josias Pra ele ver se ele consegue, né? Trocar os acessórios dele também Pegar os acessórios nível 30 E aí nós vamos fazer um vídeo, né? Pessoal Aí é Mostrando Como é que eu ia ficar os acessórios dele nível 30 Vamos continuar a temporada 2.0 Que é lá no Seeker Mas eu quero dar uma adiantada Na temporada 2.5 Que é no Xamã Tá? Ele já ficou pra trás, né? No caso tem que fazer Liga Sem Corrente Né? Não sei se seria interessante Eu fazer Liga Sem Corrente Como foi feito O orador Já que A gente já contou as histórias dos boss A gente já sabe como funciona E a Liga Sem Corrente Mesmo que é a mesma coisa De um lado e do outro, né? Então Creio que os vídeos do Xamã Deve não ser tão complexo Como o Explorador O Explorador eu gravei muito mal, né? Deve gravar bem agora No Xamã Então É Já ir O 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 Xamã E Vou fazer o mapa 4 Com o Explorador Entendeu? Pra não ficar muito atrasado E aí eu pego Um Em um vídeo Rapidinho Eu mato os 5 boys Que são do lado dos É Escolhidos Do lado dos Sentinelas Olha como eu sou desatualizado Do lado dos Sentinelas, né? Porque Pra quem não sabe É assim São No labirinto astral São 5 boys No sentinelas 5 boys Não 5 boys No Sentinelas 5 boys No legiões E os outros 5 boys Do meio É Pra ambos Quem chegar primeiro Mata Todos tem que matar É E aí Continuava no Xamã Indo pro labirinto É Ô meu Deus Tão me ligando Bacana que não cortou A webcam É Esse aplicativo É bom E aí É Eu continuo O Cronos, né? Porque Nem eu sei o que acontece Lá no Cronos Então eu vou juntar Uma PT lá Pegar um DK Fortezão lá Que tanca tudo E aí nós vamos saber Como é as quests de Cronos Como ele chegou lá Enfim Vai ter todo esse material Que eu quero trazer pra vocês E também Tá continuidade Na T5 Esses são os projetos Pro ano que vem Galera Eu quero terminar Pelo menos Será o OSP Online Pro ano que vem Vai ter vídeos também De tutoriais Vocês podem comentar aí Que tipo de tutoriais Vocês querem que eu faça Tá? Mas gente É Série de começando Personagem Não vai ter Porque eu já tenho O Charme Que eu já fiz Lá começando do zero Eu já fiz Série começando do zero No Explorador Já fiz série Começando do zero No Xamã Então no mínimo Já tem três séries Começando do zero Aí no canal Vou começar mais uma Seria legal, né? Então dê uma olhada Aí no canal Assista as séries Que vocês não assistiram Ainda Que é a primeira temporada Tá? E eu prometo Dar continuidade No Charme Também nós vamos trazer Mais vídeos No MC Também, tá? Não vou esquecer Do meu druid Vou deixar ele Bastante forte Mas nós vamos Upar o Necromense Em live Vamos fazer mais lives Aí pra dar uma upada Nele Bem rapidão No modo É... Como é que se diz? É... No modo... É... Como é? Vamos ruxar Dar uma ruxada nele Aí Beleza, gente? Então é isso Só uma saudação Aqui pra vocês Pra avisar Vai vir vídeo Aí do Natal Tá? Já vou gravar Agora aqui É... Vocês Se você não é inscrito Se inscreve no canal Pra você assistir Compartilha com a galera Deixa o like Comenta O YouTube vê Que eu vou postar vídeo Porque sempre quando eu posto O primeiro vídeo Dá uma caída Porque eu tô passando Muito tempo sem postar vídeo Então galera Compartilha lá No WhatsApp Compartilha no Facebook Eu vou fazer uma Complicação lá No Facebook do Natal Compartilha lá Pra dar aquela força E fazer com que eu comprar Minha faca de vídeo Mais rápida Obrigado gente Obrigado vocês Que deixam o like Compartilha Que assistem todos os vídeos Aqui de Ourspeonline Ou os vlogs Aqui do canal Ou qualquer vídeo Que eu posto Muita gente assiste Tô muito feliz Isso E obrigado também Aos membros Que tão ajudando o canal Aí Tenho mesmo É... Infelizmente Eu não tô dando A atenção que eles merecem Mas em 2020 Eu pretendo dar uma atenção Bem melhor pra eles aí Né? Já que esse fim de ano Tá muito corrido pra mim Beleza gente Então até mais Aquele forte abraço Pessoal E vai ter vídeo aí Agora vindo Boas-vindas Eu vou gravar agora Aqui do Natal Beleza A torre também Vai ser daquele jeito Com memes As brincadeiras Aqui Tudo bacana Com a galera da Cal Até mais pessoal Falou Fui Fui